Aos 60 anos de idade, eu iniciei um negócio com a Forever Living, justamente porque eu queria uma alternativa e não me sentia seguro com relação ao futuro, com a aposentadoria. Porque ao longo dessa minha carreira como auditor fiscal do estado de Pernambuco, a gente teve várias oportunidades que tivemos perdas salariais. E a isso, aposentado, eu achava que era arriscado ficar com todos os ovos na mesma cesta. Então, agricultura, irrigada, fabrico de imóveis, restaurante, escolas, tudo isso passou na minha experiência de empresário. E sempre deu errado. Sempre deu errado porque, imagina, eu trabalhando e tomando conta de um negócio, você não podia realmente crescer com isso e é difícil lidar com empregados, é difícil lidar com os concorrentes, é difícil lidar com o mercado porque envolve muito dinheiro. Cada perda dessa, eu passava dois anos me recuperando para poder reinvestir. Foi então que, um belo dia, eu conheci esse projeto da Forever Live e então comecei realmente a fazer. Então, as pessoas, os colegas principalmente, que a gente começa com família e colegas, são as primeiras listas de nomes, é quem a gente conhece e tal, aí ridicularizava até. Eu marcava normalmente a noite para ir à casa de alguém e quando eu ia todo animado falar sobre o projeto, o cabra ria e dizia, rapaz, ô fulana, uma esposa, traz aí uma cerveja que o Roberto não está passando bem não aqui da cabeça, com essas ideias dele aqui. E aí eu ficava totalmente sem jeito, ficava preocupado porque eu digo, meu Deus, quantas negativas dessas eu vou aguentar, né? E com o tempo eu fui entendendo que isso realmente é buscar as pessoas que são empreendedoras, as pessoas que estão realmente querendo uma alternativa. Focar no negócio e ter atividade todo dia, duas ou três horas por dia, e isso fez com que realmente eu me surpreendesse com o resultado. Viagens internacionais, fiz umas seis a oito viagens internacionais, fui para os Estados Unidos, para o México, para a Argentina, para o Uruguai. Muito incrível essas viagens porque dá a gente uma visão mais ampla do mundo. Eu participei de cinco divisões de lucro da empresa, ganhei carro e uma renda que é bastante confortável. Às vezes rivalizava até com a minha renda da fazenda. Tudo ia bem até que surgiu uma situação pessoal minha e eu tive que priorizar a família, deixando um pouco de lado o negócio. Mesmo com essa parada, eu continuei tendo a renda todo mês, o que não teria acontecido e não acontece quando é um negócio tradicional, que você dá as costas para ele, uma semana já era. Sem falar no custo que é ter uma loja ou qualquer empreendimento com empregados, com mercadoria, com contas a pagar, você parar para um período, custa altíssimo e você talvez nem consiga mais voltar. Então a Forever tem dado um exemplo para a gente de segurança ao longo desses 12 ou 13 anos que eu estou participando com ela e de resultados anormais, porque para cima não tem limite, vai depender da minha capacidade de fazer o trabalho que tem que ser feito, que é simples. Como é que a gente tem uma coisa dessa na mão, não é, rapaz? Uma possibilidade dessa, uma máquina incrível funcionando para a gente, funcionando ininterruptamente, fazendo a parte dura do negócio. Produzir, nacionalizar, responder por todos os tributos, pela distribuição no Brasil todo e a gente só fica ganhando dinheiro. É um negócio incrível, realmente eu recomendo.